Gente linda! Vocês sabem da novidade que eu inventei pra vocês suarem, derreterem todas as gorduras do corpo, que é o Jump Hit. E eu tô aqui hoje pra mostrar 5 exercícios que a gente vai fazer no Jump Hit. Primeiro deles, é o mais fácil, digamos assim. Você vai deixar um pé, eu sempre falo pra vocês que tem duas, falo nas aulas, né? Que tem dois tipos de exercícios. O exercício que a gente ataca a lona com um pé só, que são os mais fáceis, e quando a gente ataca com os dois. Então vamos atacar a lona com o pé só, por enquanto? Então um exercício que é um dos mais simples, que é o chute no bumbum. Que é isso aqui, ó. A gente empurra o calcanhar pra baixo, alonga os braços, porque quanto mais partes do corpo a gente movimentar, mais calorias a gente consegue queimar. E aqui, flexionando a perna, ó, o movimento pra trabalhar posterior de coxa e bumbum. Um arraso. E o fato de você continuar empurrando o pé lá na direção do chão, também faz uma contração babadeira na perna que tá apoiada. Daqui, do chute no bumbum, eu vou evoluir pra um hip hop. O que é um hip hop? É a mesma coisa, só que eu vou inclinar um pouquinho o peito pra frente, mudando o meu centro de equilíbrio, fazendo mais força no abdômen. Seria isso aqui, ó. Ó. Lembrando que o pé que tá lá embaixo, eu não quero que ele pipoque. Por quê? Porque se ele pipocar, a contração muscular não é tão eficiente. Então a gente desce um pouquinho o peito, joga os braços, por aquele mesmo motivo, pra gente movimentar mais partes do corpo. Trava o abdômen e chuta o bumbum. Corpo inteiro em ação e coração bombando. O próximo, atacando ainda com um pé só. Alonga o meu braço, puxa a mão na direção do joelho contrário. Então ó, puxei, puxei e vou alternando. E eu te dou a opção, se isso aqui der tilt na sua cabeça, você faz só aqui, ou então baixinho. Esse movimento, além de trabalhar com a perna que tá lá empurrando a lona, o fato de subir aqui ativa toda a musculatura das suas pernas, principalmente essa região do quadríceps. E agora minha gente, tchan tchan tchan, aqueles movimentos que você empurra com os dois pés, que teu coração vai lá na boca, que se derrete de tanto suar. Vamos pro lateral? Lateral duplo, ó. Esfrega os cotovelos no seu corpo pra dar um certo impulso. Solta os joelhos um pouquinho pra frente e deixa os dois pés chapados, chapados na lona. Um grudadinho pro outro. E aí você, pulsa dois, desloca. Dois pra cada lado. O corpo já é um pouquinho mais inclinado, lembra? Mudando o centro de equilíbrio. E daqui, eu vou passar pra outro que eu também amo, que é o chinelo duplo. Atacando com os dois pés, mas com os dois pés mais afastados. Corpo inclinado, mãos na cintura. Pulsa dois, fecha dois. Pulsa dois, fecha dois. E aqui, eu tô na intensidade mais leve. Se no meio da aula, você quiser dar um gás, ó, puxa o joelho pra cima. E se joga. Não tem como não ter resultado aqui. Eu espero você na aula. Tchau. Tchau.